Fala pessoal, tudo bom com vocês? Novamente aqui no Estúdio de Bertacchi, eu sou o Guri, vulgo Matheus E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão conhecido, tão comum nos canais A gente vai falar sobre canivete Primeiro de tudo, você sabe o que é um canivete? Não? Caramba! A gente vai te explicar Mas antes de explicar, dá o like aqui em casa Like, se não gostar no final do vídeo, tira Mas dá o like, lembra agora Porque muita gente vem, assiste o vídeo todo, já pula para um outro E não deixa o like nesse, então deixa o like Aproveita que eu estou te avisando agora Também se inscreve no canal, ativa o sininho Que todas as vezes a gente está trazendo vídeos novos, conteúdos novos E você está aí dando sobre e perdendo Beleza? Então vamos lá, deixa o like, escreve aí, eu estou te esperando Pode estar aqui o dia todo Beleza? Então vamos lá Quer saber sobre canivete? Senta aqui e lá vem a história Bom, o canivete O conceito geral de canivete Já existe há muitos anos Já existe assim O primeiro marcado é de 2.500 anos atrás Então já era uma faca dobrável E tal, que era uma coisa bem essencial A parada que o pessoal já usava muito Por quê? Porque é fácil você ter uma faca Sempre que você tiver uma faca no bolso Você pode usá-la para qualquer coisa Não abrir uma embalagem Cortar um pedaço de cana Não sei, vai aqui Mas, carregar uma faca A faca é grande, você tem um punho e você tem a lâmina Então imagina uma faca desse tamanho, assim Mas, muita gente imaginou no passado Que se a gente pegasse a faca e a lâmina e fizesse isso Ela ficaria compacta Assim eu consigo colocar no bolso E assim ela não me corta Eu consigo botar aqui, eu preciso carregar ela para cima e para baixo Isso é um canivete E ele já existia assim Muito, muito, muito tempo Mas ele só se popularizou lá Pelo século XVII, XVIII A galera começou a ser mais barata de comprar E tal, o pessoal carregava Dali pra frente O conceito de canivete que a gente conhece hoje É o conhecido canivete suíço Canivete suíço, na verdade, ele é um termo Esse canivete existiu em 1890 Quando o exército suíço pegou aquela galera E disse, bom, vamos botar essa parada aqui Esse multitubo que tá legal Porque ele é legal, ele entrega para o soldado O soldado vai conseguir ter uma faca Vai conseguir ter um abdô de latas E assim a gente vai colocando Por quê? Porque pra eles era mais fácil É mais prático No campo de batalha tudo tem que ser prático Não pode ser nada bonito Tem que ser prático A verdade é essa Tem que ser prático pra caramba Então em 1890 eles iniciaram Começaram a adotar o canivete Com uma lâmina Um abdô de latas E uma chave de fenda Pra justamente você ir lá E fazer alguns reparos Montar alguma coisa Cortar outra coisa Bem simples Então essa parte do canivete Já começou a ser conhecido Nessa época como Officer Schmer Que quer dizer Faca de oficial Isso em alemão Desculpa se minha produção alemã Não é tão bom Não é tão limpo Não fala alemão Mas Esse conceito Essa palavra Dá tão difícil de dizer Officer Schmer Pelos soldados americanos Durante a primeira guerra mundial Segunda guerra mundial Essa galera assim Que eles sempre disseram assim Ah, aquele ali é o canivete suíço Ou então A faca do exército suíço Então Uma coisa leva a outra E foi pra frente Porém Esse modelo de 1890 Ele não era fabricado pela Suíça Ele era fabricado Pelos alemães Que é um problema Daí pra frente O carinha O dono Que hoje É a Vitorinox Ele fez o canivetezinho E começou a adotar Ele começou a fazer Outras alterações Porque antes O canivete Era esse aqui É uma faca Simplesmente uma faca Que você abre Fecha Na hora que você bem quiser E você bota no seu bolso Esse daqui É o que eu uso Todos os dias Em 1896 Por aí Ele começou a adicionar Mais coisa Então ele já tinha uma faca Uma faca menor Uma lixa Um abdô de latas E ele vai aperfeiçoando O que hoje a gente tem Como esse daqui Por exemplo Que esse aqui É o Multitool Ou um canivete suíço Que a gente chama de canivete suíço Por quê? Porque ele tem várias opções Aqui Por exemplo Aqui eu tenho Uma faca Eu tenho uma faca Uma lâmina Inclusive uma dica Pra quem quer testar Se a lâmina tá bolada De fábrica Você pode colocar Aqui na unha E se ela não escorregar Ela tá só apoiada Ela tá presa Se ela não escorregar Da mão Quer dizer que ela tá amolada Você não precisa cortar Pelinho do braço Pode tentar Mas no momento Você vai ficar tudo Falta uns pedaços aqui Outros aqui Coloca na unha Se ela não deslizar Ela tá amolada Você não precisa testar mais Aqui também a gente tem Por exemplo Uma faca serrilhada Aqui uma faca serrilhada Esse aqui é o da Nautica Um abdô de latas Tá vendo? Por isso que o problema A faca tá sempre pra dentro A gente não acaba Não se cortando Isso aqui Esse aqui é um canivete grande Esse aqui você pode usar Várias coisas Inclusive eu já abri ele Pra não ter mais problema De acabar me cortando Fazer essa besteira aqui Porque geralmente A gente puxa pra abrir Um de cada vez Então aqui eu tenho Uma serra Uma lixa fina Aqui no caso Duas lixas finas Lixa fina dos dois lados Uma chave Phillips E um cortador de unha Caso você precise Uma tesourinha Um abridor de lata E um abridor de garrafas Então você não vai usar Todos eles de uma vez Mas é bom pra mostrar Que ele tem E essa aqui é a faca A medonha faca Inclusive ela tá bem amolada Sou prova disso Então aqui eu posso No caso lixar alguma coisa Se eu precisar Que eu tenho a lixa Aqui eu tenho A faquinha com dentes Essa aqui é a faca de serra Pra serrar alguma madeira Algo assim Todos são por mole Então eu consigo voltar O espaço Um abridor de lata Um abridor de coisa Aqui uma chave Uma chave Phillips Ou estrela Dependendo de onde você mora De uma chave Phillips ou estrela Você coloca e vai apertando Essa aqui vai até 90 graus Então você coloca E vai apertando alguma coisa Emergencialmente Esses canivete Esse aqui por ser grande Ele serve você colocar No estojo Colocar alguma coisa No carro Você vai viajar Vai pra uma chácara Algum lugar Esse é um bom canivete Pra você ter guardado Em algum lugar Porque se você precisar De alguma coisa Você tem ele ali a mão É um canivete Que eu colocaria mais Em um carro Uma viagem Que é uma coisa Que é um pouco mais fácil Esse aqui é o da Nautica Então aqui eu tenho Uma boa amplitude Ele já é um pouquinho Mais grosso Então assim No bolso Ele vai ser bastante volumoso O tamanho do celular Ele é um pouco Quase o mesmo tamanho do celular Então Ele é uma coisa Realmente volumosa Pra botar no bolso Mas o estojinho Não tem pra ver No cinto Mas ele também é muito bom Agora Se eu precisar De um canivete Do dia a dia Posso puxar um desse aqui Que é só uma faca Existem outros Esse daqui é pequeno Pra poder abrir assim Opa Assim consegue abrir E tal Precisa abrir uma caixa Às vezes você tá em casa Por exemplo Aparece Acabei de chegar em casa Passei na portaria Busquei uma caixa Que chegou da Amazon Por exemplo Ou da Bertac Você fez a compra da Bertac Chegou a caixa da Bertac Como é que você vai abrir a caixa? Você vai procurar uma tesoura Nunca sabe onde é que tá tesoura Que é a tesoura que sempre se perde Ou então você vai pegar Uma faca na cozinha E acabar se cortando Porque a faca é muito maior Do que a caixa Então tem um canivete aqui Mais fácil Canivete simples Existem deles Tudo quanto é de tamanho Inclusive no próprio site Você pode dar uma procurada Na questão dos canivetes E vai encontrar Tanto da Nautica Da Invictus Da Sog E você tem uma boa opção De cutelaria no site Beleza? Então acessa lá Não custa nada Esse aqui Pro dia a dia Isso aqui é maravilhoso Ele já tem até A fivelinha aqui Pra colocar no bolso Então ele não cai Ele é leve Ele é pequeno Se eu comparar de novo Com o celular Ele é pequenininho Isso aqui eu consigo Botar no bolso Facinho É menor do que o carregador Do celular hoje em dia Te garanto Eu te uso aqui Todos os dias Uma coisa pra todo mundo Pra todo mundo Vai viajar? Leva Vai pro trabalho? Leva Sei lá Vai sair de festa Vai pra praia? É pra praia É um pouco complicado levar Mas leva porque Sempre é bom Sempre é bom Esse principalmente Que tem mais acessório Bota no cinto Vai pro lugar que realmente precise Mas Esse aqui Esse aqui é o Multitool Da Invictus É o Multitool Por quê? Porque ele não é um canivete De fato Ele é um Multitool Porque são várias ferramentas Em uma Isso daqui pra você ter No seu carro Cara Esse aqui é uma delícia Sabe por quê? Porque você pode Fazer isso Ó Ele fica desse tamanhinho Ó Se você pegar O outro canivete O tamanho do canivete O outro canivete Ele é maior Ele é quase Na mesma largura E ele é mais volumoso Do que o Multitool E Além do mais Ele já vem com Com Um estojinho Uma casezinha Você consegue Guardar ele aqui dentro Olha só E fica guardadinho Tem um passador aqui Pro cinto O carro você queira Passar no cinto Comum Não precisa ser um cinto tático Um cinto comum Do dia a dia Você consegue colocar Ou Como muitas pessoas Que eu conheço Fazem Coloca dentro do carro Bota no porta-luva Bota em algum lugar Por quê? Porque isso aqui Imagina a situação Você é um estudante Estudante de escola pública Ou faculdade Pública Sempre tem aquela mesa Que tá meio folgada Você chega lá Vai lá E aperta Porque tem um alicate Ele é principalmente um alicate Mas Não necessariamente Ele é só um alicate Eu tenho aqui Por exemplo Uma lâmina Então de novo Aquele mesmo Aquele mesmo Aquele mesmo A dica Essa daqui Ela desliza um pouco Ela não tá tão amolada Quanto a outra Mas ela tá agarrando Então tá bom Vou até fechar ela aqui Antes que eu me Tenha outro acidente E por besteira Ó Um abdô de garrafas Com uma chave fenda Caso eu preciso apertar Alguma coisa Eu tenho aqui disponível Se eu puxar também pra cá Eu vou ter um Uma serra Uma serrilha aqui Serrilhado Com o desse lado aqui Eu também tenho uma Pequena fita métrica Uma reguinha Caso você precise medir Alguma coisa Eu tenho Então esse aqui Pra te guardar Pra ter É uma boa Eu também tenho uma chave Philips Caso você precisar apertar Alguma coisa Isso daqui Ah mas O que eu vou apertar Eu vou pro trabalho Vou apertar um parafuso Sim Coisas do dia a dia Você pode muito bem apertar Alguma coisa que você está precisando Naquela hora É muito fácil Muito simples E você já carrega isso Ó Uma lixa Aqui eu tenho uma lima Fina e uma grossa Caso eu precise limar alguma coisa Tá pegando Bacana Consigo fazer Até mesmo a unha Se for o caso Ah minha unha quebrou Ó já ouvi muito isso Minha unha quebrou O cara vai lá Ou a moça Isso daqui Não pode usar Não tem distinção de sexo Tá Mesma coisa Que eu tenho Abdô de latas Caso eu precise E aqui eu monta a chave De fenda menorzinha Então eu consigo ir lá E apertar o que eu preciso Pode não parecer Mas isso daqui Quebra um galho muito bom Você que monta estande Em feira Cara Isso aqui Você vai montar uma feira Ah Uma exposição Uma expo indústria Alguma coisa Você vai Isso daqui Vai te salvar muito Porque você vai precisar Apertar um parafuso Você aperta Apertar alguma coisa Um alicate Um fio Cortar um fio Porque o Caricacho também tem Corte pra fio Ajuda pra caramba Todo mundo precisaria usar Esse aqui Na verdade Se todo mundo usasse um desse Facilitaria muito A vida de muita gente Muito Até mesmo Esses controles De carro condicionado Que precisa tirar Tirar um parafuso Pra poder abrir Facinho Então isso aqui Canivete suíço Também Pra você que precisa Depende muito Do que tu tá necessitando Naquele momento Ah Eu preciso muito De várias ferramentas Ou então Eu quero andar no meu carro E não ter preocupação De sair correndo Atrás de uma chave de fenda Uma chave estrela Uma chave Phillips Uma chave Torx Uma chave Allen Um alicate Um parafuso Ou um martelo Carrega um multitoole Que já te quebra muito o galho Não precisa carregar tudo Mas isso aqui Já te ajuda muito Ah Eu vou pro Vou pro mato Vou pro meu sítio Longe Então cara Eu tô indo fazer um churrasco Um churrasco que é muito bom Tô indo fazer um churrasco Agora com a fertilização De fim de ano Na casa de fulano Sempre tem alguém Querendo cortar um pedaço De carne a mais Não tem talhar pra todo mundo Mas você tem um Você tem um canivete Já consegue cortar Já consegue se servir Já ajuda pra caramba Aí eu tenho que abrir Aquele pacote De sal Que chegou Pra botar sal Na carne Canivete Ah Mas eu preciso muito Abrir aqui Uma caixa Que chegou da remessa E tal lugar Vocês abriram a caixa Que eu não tava De jeito nenhum Canivete Uma faquinha Pensa assim Vou viajar Vou pra outro lugar Às vezes minha camisa Tá desfiando Eu vou lá Corto rapidinho Com a faca aqui Resolvo minha situação Minha mala De Minha mala Tá meio solta Tá folgando tal coisa Você vai lá Aperta É delícia Com relação Ao Ao avião Esse multitool Eu acho que não tem problema A lâmina que ele tem Tem que ser menor Do que 12 12 centímetros Se não me engano Você é autorizado A embarcar Mas depende muito Das regras de segurança Ou do país Que você tá No caso aqui é o Brasil Ou da companhia aérea As lucumas nem aceitam Você entrar com Um canivete Falando desses 12 centímetros Que já foi Testado aqui Já teve gente Que viajou com um canivete Sem problemas Mediu o tamanho Da lâmina Fala Esse aqui Tá dentro do permitido Pode viajar Beleza Se sobrou alguma dúvida Em relação a esse vídeo Gostou desse tipo De introdução Coloque aqui nos comentários Que a gente vai tentar Trazer isso mais Beleza? Eu sou o Goi Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho